A entrada aqui na base, eu tô concluindo também o evento aí do Saiyaman, o evento do Hellowen. Esse pega aí skinzira hein galera, será? Então tem que colocar no modo automático aqui ó. Tá no modo automático? Deixa eu testar aqui ó, aí cadra a motoquinha do Batman. E o girador a gente vai colocar ali na frente tá? Deixa eu ver. Agora eu só não lembro. Aí deixa eu tirar, agora eu só não lembro onde que a gente vai entrar na base, vou tentar por aqui ó. Vou tentar por aqui, será que tá muito colado? A moto vai ficar atrapalhando a gente, mas vamos tentar. Beleza? Aí garoto! Peraí, opa! Vou tirar essa moto aqui galera, acho que ela tá muito colada hein. Soltou? Vamos lá ó. Deixa eu soltar, colocar ela mais pra fora. Aí garoto! Agora vai! Será? Tem que vir aqui pra cá ó. Aí! Se não a gente coloca um pouquinho. Arrinha garoto! Passa! Vamos aí! Entramos da base! Beleza? Agora eu só tenho que lembrar onde que tá os baús. Tem um... Tem um, dois. Tem uma prateleira de armas ali. Acho que são quatro baús que tem aqui nessa base. Estão aqui pra cima. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, aqui tem um baú. Acho que é o baú aqui ó. Um... Dois... Três... Quatro! Quebrou! Caixa pequena, não tinha nada. Tem outra aqui ó. Um... Dois! Peraí, o que que ele tá quebrando aqui? Aí garoto! Achei as armas aqui, cara! Olha isso! Achei já algumas armas aqui hein! Beleza? Dois! Bancada! Cicladora! Cicladora! Peraí que tem mais um baú pra cá ó! Cicladora! Um... Dois! Três! Quatro! Baú! Oh! 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 Papai Noel chegou! Cicladora! Vê se a gente loca... Ó! Tem mais aqui, será? Um... Dois! Três! Quatro! É baú! Caixa pequena! Não tem nada! Eu acho que o prêmio principal eu já peguei! Tá? Bloqueado! 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 Um... Dois! Não dá pra pegar... Frutinha! Ó! Estante de armas! Acho que a gente já pegou! Deixa eu pesquisar o layout dela aqui que dá pra ver se tem mais alguma coisa! Acredito que seja isso, tá? Deixa eu ver aqui! Entrar no YouTube! YouTube! Vê ó! 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 Peraí, deixa eu ver aqui o histórico aqui do YouTube! Eu vi ó! Vê aqui... Base Player 51 44! E a base é isso mesmo, são recicladora, três baús e estante de armas, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente não vai encontrar mais nada, só serraria os três baús que a gente quebrou, a estante de armas, recicladora e mais nada, era só isso. Pronto, agora deixou, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não tem mais nada não, não tem mais nada, vambora, fechar o jogo aí, ele já conseguiu já o, eu vou pegar o meu gerador ali cara, na moral, eu vou pegar esse motor aqui para falar a verdade, deixa eu deixar esse aqui, fecha o jogo e abre de novo tá, pegar meu motor de volta, eu só tenho ele eu acho, eventinho tá bom né, qual de Halloween, Felipe, Yaku, será que é a pontuação da arena, vamos ver né, a última vez se resetou, Infelizmente, é, então infelizmente, mais uma vez, sem conseguir, eu acredito que ela vai resetar né galera, o que vocês acham, eles resetaram agora na última né, não faz sentido eles, a não ser se foi algum erro, Que o certo seria assim, o certo é assim mesmo, resetar, mas eles, é, eles tem que deixar a, ali, você consiga fazer o evento sem gastar nada, né, se você não tem como fazer o evento sem gastar moedas e de resetar, aí é, aí é tirando onda com a nossa cara né galera, beleza aí, então as armas ficaram, tá, Então, aí, isso daí é, isso daí é tirando onda com a nossa cara né, beleza aí, agora é isso, tá de boas, então conseguimos aí entrar na invasão, é, na base da invasão, caramba mano, pior que tá muito, tem muito zumbi, eu vou matar eles aqui nos espinhos tá, galera, olha aí, olha aí ó, tá circulando eles aí nos espinhos e depois mata pelo, no cutelo, BD, BD, vou passar no evento também? Tem pouco espinho, tem muito zumbi e pouco espinho, haha, ó, do jeito que eu falei, eu sabia que eles eram um zumbizinha da avó, porém, essa noite, muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi, muito zumbi, Mas pequenez, é que eles matam? É? E eu ainda estou no modo automático, né? Aí pronto, agora a gente finaliza, beleza, vem cá, 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 tem outros bonitinhos aí que estão se fazendo de difícil, ó, cadê na volta? Opa, já volta por aqui? Certo, eu a garanto, e o ponto é meu. Vamos lá pegar o nosso motor de porta, né, galera? A Kefir não faria isso conosco, ou seja, ela já fez, né, a pergunta é essa, ela vai fazer de novo, haha, ela já fez, né, olha aí ó, é zoado mesmo isso, é só completar os efeitos, ah, mano, aí fica embaçado, entendeu? Só tem que ter a opção de você conseguir completar ele gratuitamente, aí se você quiser avançar utilizando moedas, agora você não tem nem opção, né, se você... Não, olha o Mauro, beleza, Mauro, o Mauro foi o primeiraço aí, hein, chegou agora. 1h22, deixa eu ver aqui como é que está na base. 1h22, deixa eu ver aqui, tá na base.